Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje eu tô aqui em Águas de Lindóia na montagem do 8º Encontro Brasileiro de Autos Antigos, onde a gente vai acompanhar todo o evento começando aqui pela montagem. Roda a vinheta. A CIDADE NO BRASIL 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 Aí, antes do início do evento, alguns carros aí sendo posicionados. O pessoal procurando melhor posicionamento aqui no evento. Alguns carros ainda estão aguardando aqui para serem posicionados. Falta chegar bastante carro ainda aqui e aí a gente vai acompanhar aqui como que é essa movimentação da montagem do evento. E aí a gente vai acompanhar esses dias aí do encontro brasileiro de automóveis antigos, de autos antigos aqui em Águas de Lindóia. Vamos dar uma olhadinha naquele Rolls Royce ali. Já está aqui posicionado. A CIDADE NO BRASIL Pessoal, aqui a gente tem uma ilha só de Cadillac. Uma ilha que foi montada aqui só contemplando o Cadillac. Tem alguns que ainda estão cobertos. Outros já estão posicionados. Uma ilha de Cadillac dos mais antigos para os mais modernos. E aí, peraí, peraí. E aí, peraí, peraí. Pessoal, o legal daqui de Águas de Vindóia é que você sempre encontra os amigos, igual agora, que encontrei aqui, Portuga Tavares, o seu Maverick Quadrigetti, original de fábrica, a Gabi e o Paulilo, e a gente está aqui conversando, estamos aqui papeando no Maverick aqui, Paulilo e a Gabi aqui, a gente está papeando, estamos falando da variante do Paulilo aqui, variante que ele fez, que ele comprou duas variantes, estamos falando, e o Portuga está aqui já para posicionar aqui o pessoal que está chegando, está aqui atrás. O legal daqui é isso daí também, você sempre encontra aqui os amigos, e hoje aqui como é a montagem, é de estar falando, posicionando o carro, aqui, vamos acompanhar aí no canal. Olha a qualidade desse Alfa Romeo. Ó, e aqui também não é só carro, viu? Tem moto também, ó, olha só 250, tá chegando aqui, ó, uma Honda, uma XL 250R, chegando com o pessoal aqui de Cascavel com o Galaxy, Portuga aqui. E aí, beleza? E aí, tá chegando aqui, pessoal também para posicionar, aí na montagem do oitavo encontro brasileiro de autos antigos aqui em Águas de Lindóia. Agora a gente chega aqui, ó, no Swim Wagon, todo ano marcando presença, que interessante, ele sempre dá sua voltinha na água, aqui no evento, já está aqui na posição já para entrar na água. E aí, durante os dias de evento, a gente vai ver o comportamento desse Swim Wagon na água. Bem interessante esse carro aqui também. e aí, ó, tá bom, tá bom, tá bom. Aqui o estande do pessoal do PNT, Thiago Sunga. Fala, Sunga, tudo bem? Fala, meu amigo, você tá bom? Tudo bem, graças a Deus. Aqui a parte dos carros nacionais. Aqui, ó, a gente tem o Puma chegando aqui. E aí? E aí? E aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá pessoal aqui é o parque fechado dos carros que vão para o leilão na sexta-feira vamos dar uma olhadinha nos carros que tem aqui estão faltando alguns carros para chegar e o leilão acontece na sexta-feira lá no hotel Majestic das 10 da manhã às 10 da noite vamos olhar o que que tem aqui que que já chegou aqui de carro aqui os carros estão misturados carros na frente direcionais importados a cada carro vem com um adesivo no para-brisa do número do lote marca modelo ia no modelo do carro e um QR Code para você escanear e para pegar as outras informações aí do leilão então olha tem chevette Santana tem outro Santana caravan tem Fusca Mercedes-Benz uma E430 uma BMW uma 325i Malfo 64 Super V6 não é 325 essa é 328 jipe ó vem o corcel e aqui opala caravan e aqui opala caravan Fusca jipe veraneio e vou estar bonito esse vou estar então SP2 Subaru aqui ó tem um Gurgel tem um Gurgel tem um supermini Escort XR3 Variant um beijãozinho tem outro Escort conversível mais um XR3 aqui aqui um behaviãozinho um Gurgel aqui Gurgel aqui Rочь Elite-Gurgel, Brual momento for Q3 como hoje de nação e nela aqui o A530 tem mais dois Escorts aqui Um caricato Impecáveis esses dois Escorts os 1ισ um XR3 conversível 9292 aqui nela aqui E aí Outro XR3 9494 Dois carros muito bonitos Golzinho GL 1.8 Então aqui Onde ficam esses carros Eles ficam aqui para visitação Para o interessado escolher o lote Do carro para no dia Do leilão Realizar os lances Os lances eles poderão ser feitos Tanto presencialmente Como Online Então pela internet também O leilão pode ser acompanhado E os interessados Eles poderão dar os seus lances Aqui mais alguns antigos Aqui a gente tem um Ford Tem mais uns antigos aqui Cadillac Uns belos exemplares aqui Que vão ficar expostos Esses dias Estão aguardando aqui Posicionamento O Ike Outro Ford O Chevrolet Santana e Quanto Santana GLS E uma Quantum GLS Aqui O pessoal montando Também posicionando Também posicionando Do lado de um Passat LSEU Quatro portas Aqui as Caravan Opala Os SS Aí aqui tem o Comodoro Um Ford Itamaraty Já da era Ford Quando a Ford comprou A Willis Belo Ford Itamaraty Aí ali embaixo Busca da Polícia Civil Dart também da Polícia Mais alguns carros Chevrolet Aqui ó Passat LSE Quatro portas Bem legal É o pessoal montando O oitavo pessoal De Cascavel O Maverick Stallion O único Maverick Stallion Do Brasil O seu Donizete Bora seu Donizete Esse é o único Maverick Stallion É o único Do Brasil Pessoal Esse é o Brasília Não o da Volkswagen É um carro que veio Antes do carro da Volkswagen Feito no Rio de Janeiro Logo mais Vou pesquisar Mais a fundo Sobre ele Para fazer um vídeo Só dele no canal Ele foi encontrado E foi E vai entrar Para recuperação A história dele É bem interessante E ele está aqui também No encontro Jogos e Lindóia Opa Do Brasil Jogos e Lindóia Sou É o Brasil É o Brasil Se inscreva no canal. 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 E curte bastante aí os carros. E aí 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 Eu estou aqui em Aras de Vitória e vim conhecer esse lindo evento que é organizado pelo Enrico e pelo Fábio, e eles vão contar para vocês rapidamente como que acontece esse evento, há quantos anos mesmo? Há oito anos, na nossa administração, oito. Estou tirando mais dois da pandemia, sendo dez. Quanto é oito anos. Quantas pessoas passam aqui no Rio? É o maior evento da América Latina, são mais de mil casos expostos, e nos quatro dias chegou a ser setecentas mil pessoas, quer dizer, é um movimento muito grande, toda a rede hoteleira de águas de migóia está lotada, e esse ano, clima maravilhoso, então a região, o Anciano, Serra Negra, o pessoal, e é muito legal, gente que gosta, que é apaixonada, que é o carro antigo, esse é o maior evento, quem nunca veio, é imperdível. Eu agradeço a todos, pode contar comigo, né, que é isso. E eu estou aqui em missão, vim conhecer esse evento, porque Caçapuá, como você sabe, é a capital nacional do antigo mobilismo, e nós temos potencial para fazer uma grande festa na nossa cidade, movimentar a economia e movimentar toda a nossa região. Então, bora lá, em agosto, nós temos o nosso evento lá, 60 anos, no Museu Roberto Lindo. Então, trouxe também um convite aqui para a Águas de Lindo. Estaremos lá, vamos prestigiar, sem dúvida mesmo. Sem dúvida, pode contar comigo. Valeu, gente, com província com a cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Brasília. E ele vai contar um pouquinho a história desse carro dele aqui. É, Renato? E aí? Fala um pouquinho aí do seu carro, que a gente tá aqui dentro. Tudo bem? Pessoal, eu comprei essa Brasília faz uns três anos e comprei ela de um vizinho do meu pai. Ele tinha ela desde 1986, segundo dono. Eu peguei pela história dela. Tem manual, tem um monte de outras coisas e eu restaurei ela inteirinha. Eu, desde o início, desmontou inteira. Fiz tudinho. E agora eu tô trazendo ela aqui no evento em comemoração aos 50 anos. E agora eu tô trazendo ela aqui no evento. E agora eu tô trazendo ela aqui no evento. E agora eu tô trazendo ela aqui no evento. E agora eu tô trazendo ela aqui no evento. E agora eu tô trazendo ela aqui no evento. E agora eu tô trazendo ela aqui no evento. E agora eu tô trazendo ela aqui no evento. E agora eu tô trazendo ela aqui no evento. E agora eu tô trazendo ela aqui no evento. E agora eu tô trazendo ela aqui no evento. E agora eu tô trazendo ela aqui no evento. E agora eu tô trazendo ela aqui no evento. E agora eu tô trazendo ela aqui no evento. E agora eu tô trazendo ela aqui no evento. E agora eu tô trazendo ela aqui no evento. E agora eu tô trazendo ela aqui no evento. E agora eu tô trazendo ela aqui no evento. E agora eu tô trazendo ela aqui no evento. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto